Bem pessoal do Viver Junto, eu sou o Fabiano Mazzeu E eu sou a Denise Cacedoni E hoje a gente vai visitar o Universal aqui no Japão Roda a vinheta! E aí pessoal, tudo bem? Tudo bom pessoal, a gente está aqui em Osaka, no Japão Nós estamos a uma distância mais ou menos de 3 horas de Shinkansen de Tóquio Shinkansen é trem bala, tá gente? E a gente veio visitar o Universal City Que é um parque de diversões aqui Muito especial principalmente para essa mocinha aqui de cabelo rosa Porque tem o que gente? Que é Harry Potter? É, tem o parque da parte do Harry Potter que é o sonho da Denise Ela queria muito conhecer E a gente vai visitar aqui tudo E a gente vai mostrar para vocês todas as atrações As paradas As dicas ninjas que a gente já descobriu aqui E a gente vai fazer dois dias de visita, tá? Então por isso que vocês vão ver a gente às vezes com uma roupa E às vezes com outra É porque a gente veio dois dias seguidos A gente vai falar dos preços, vai falar bastante coisa Então vamos lá com a gente visitar o parque da Universal Aqui em Osaka, no Japão Para um dia custa cerca de 84 dólares Para dois dias, 150 dólares A gente está perto do Halloween, né? Hoje estamos no meio de outubro Então a Universal Ela está toda preparada para o Halloween E as pessoas vêm para cá fantasiadas E a noite tem um... Tipo uma... A noite do terror Né? Porque os monstros aqui Os japonês já gostam de se fantasiar, né? Aí se tem Halloween, então... Juntou a fome com a vontade de comer E não são só as pessoas que estão fantasiadas Vocês vão ver os personagens também Os personagens vestindo fantasias A gente estava na entrada principal, né? Na rua principal E agora estamos saindo aqui para uma das laterais Para buscar o nosso primeiro brinquedo Nossa primeira atração A dica que fica é a seguinte Você entrou direita Vai seguindo Vai direto para o Harry Potter É o lugar que mais enche aqui Então vai direto para o Harry Potter Depois você vai ver outras coisas Vai, né? Não? Essa é a montanha russa maior Não está funcionando hoje Ah, desculpa Não está funcionando a outra Eu falei besteira Essa está funcionando Não está funcionando a outra Aqui vai ter alguma parada Para a criança Brincadeiras para a criançada No dia do Halloween As atendentes que tiver Com uma bolsinha na frente De gatinho De abóbora Tem vários desenhos Se você falar para eles assim Happy Halloween Ele dá uma balinha para você Olha só Uma dica para vocês Aqui da área do Harry Potter Quando o parque está muito cheio Existe uma limitação de acesso Então tem que vir pegar um ticket Com hora marcada Para visitação aqui do espaço E quando acaba Essa quantidade X De pessoas Acabou Não entra mais Nessa área Hoje Como a gente está vendo Num dia Que o parque está Vazio Vazio assim Para os padrões Em comparação Quando está cheio Não está sendo necessário A gente está tendo acesso Livre Aqui Então fica a dica Se você vier Ao parque Aos finais de semana Feriados Férias Corre para cá Para pegar o seu ticket Do horário Para você fazer a visita Uau Pode falar uma coisa? Impressiona Mesmo o segundo dia Vindo aqui Dá uma arrepiosa Vem Cerveja amanteigada Muitas, muitas, muitas Lojinhas com souvenir E ali as pessoas estamos com uma varinha na tentativa de abrir aquela porta está ensinando a fazer o feitiço e a porta está sabendo gente, olha isso aqui as corujas no teto observa que tem até cocô de corujas essa aqui é mais uma das atrações do Harry Potter é a loja do Early Wanders então entra um grupo de pessoas e ele vai selecionar uma dessas pessoas para poder fazer a escolha da varinha e tem toda uma encenação teatral o brinquedo e no final das contas essa pessoa que foi selecionada leva uma varinha de presente é bem legal, bem engraçado vale a pena visitar ah,ところで皆さん esse panorama. Então podem teruchsia de assalhos no resímenes? Aqui... Vai uma uma olhada... Deixam, com gar rigtigamente duas boas30ions Arorous documents para todos vocês... Como vocês saiam里. E? Então, por favor, come in. O que? 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 Obrigada pela sua co-operação. Aqui, Sué Gama. E aí, alguém viu esse blackboard aí? Aqui é um restaurante. Olha o restaurante por dentro, que legal. Vou filmar o teto. Aqui tem mais uma área de truque. A pessoa ensinando. Olha isso. Olha isso. É, não é a montanha-russa não. É, não é a montanha-russa não. É a sala do comunal, da vecindária Não precisa guardar as coisas em armário Você não pode levar nada para dentro do brinquedo A sala do comunal, do comunal, do comunal Escolheu a sua, né? E os leite. E os leite. Tchau, tchau. 50 mil Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então, pessoal, uma das coisas que eu acho interessante, todo mundo assustou, falou que estava com problema, ia ter muita fila e tal. Não, não. É bem tranquilo durante a semana. Tem que chegar cedo, você compra o ingresso muito rapidinho, a fila é pequena, depois você entra. Não teve estresse para a gente durante a semana aqui. Então, a gente foi correndo para a área do Harry Potter, porque estava preocupado de... Eles falam que tem limite de pessoas que podem entrar na área do Harry Potter. Também não tivemos problema, não tinha nenhuma limitação, mas é como eu volto a falar, dia de semana é cheio o parque. Eu imagino como deve ser no fim de semana ou no feriado isso aqui. É, que assim, a gente tem que considerar que as crianças, os adolescentes, os japoneses, eles estão em aula, né? Então, basicamente, a gente tem aqui crianças japonesas muito pequenas, né? E... esfrangeiros. E vale a pena, gente. É um parque que pouca gente conhece aqui, que fica em Osaka, que vocês têm que conhecer. O preço, os ingressos, a gente já mostrou para o custo aí, mas eu acho que o legal é isso, é vir, é... Perder o medo de um monte de coisa que todo mundo assusta, tipo, de horário, de que vai estar cheio, mas chega cedo, chega cedo. Abre oito e meio o parque, a gente chegou aqui o... é, oito e meia, bem na hora de ter aberto, já tinha... não tinha mais fila. Eu imagino que um pouco antes, e o trem, pra vir pra cá é muito fácil, e ele tem uma outra vantagem, ele... Pra quem tem o JR Pass, não paga nada, é o único trem que chega aqui na estação Universal City, é esse aí. Então, é o da JR Pass, então quem tem o JR Pass, não paga nada. Gente, acabou de passar por esse timquedo aqui, que tava escrito que molhava, achei que molhava um pouco, né? Olha o estado do meu cabelo, pingando, a roupa pingando, mas é muito legal. Tô mostrando aqui na área do Jurassic Park, é asa de peterodátero, não, não tô brincando, é franguinho frito, com arroz, com milhozinho aqui, bem legal. E esse restaurante é legal, porque ele é muito grande, e como ele é grande, ele não fica cheio, então você consegue comer, sentar, relaxar. Melhor que alguns outros restaurante são menores, e aí fica aquela fila enorme pra você comer. E tá bem gostoso, né? Tá bem feitinho. Vem milho, vem uns outros legumes aqui, que o Fabiano tá passando pra mim, porque ele não come, tipo ovo e flor, e um molho de barbecue. E o melhor de tudo é a música, né? É, o almoço écto. Entrando, então, no Water World. E quando falaram, se molha. Como é que é? Se molha. Mais uma atração? Molhada, é isso? Úmida. Que respinga a água. Que encharque o cabelo. Ok. Bom, a gente entrou aqui no Water World. Tudo extremamente organizado. As pessoas aguardam as instruções, esperam, não correm. E tem, basicamente, dois setores. Primeiro entram as pessoas com necessidades especiais, aquelas que têm passe de entrada rápida, né? E depois tem dois setores, olha. Tem o setor marrom, que é onde a gente está. E tem o setor azul. O setor marrom, o setor azul, é o setor que mais molha. O que fica lá embaixo, é molhado de verdade. Estão falando, você está com frio, você não quer se molhar. Ah, vamos subir aqui. Achei você esquisito. Não, vamos subir aqui. Muito obrigado. Achei. Oi, oi, oi. Stop! Vida! Ah, vem! Já, vem! Vida! 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 Aqueles hotéis ali na frente, aqui ó, opa, aqui ó, esses hotéis são os mais próximos aqui do parque, são muito caros, e vocês, sinceramente, eu acho que não precisa não, porque o transporte é tão bom, tão rápido, que vale a pena você vir pra cá e transportar de correr. Chegamos ao Minion Park, o mundo dos Minions, e o Fabiano tá louco pra comprar uma pipoca de banana, que vem dentro dessa bancheirinha aqui ó, a criança com o seu brinquedo. A pipoca de banana. A gente acabou de sair da, sem dúvida nenhuma, pior educação até agora e eu tô com achando que não vai ter nenhuma que vai desbancar essa daqui. É daqui atrás ó, é a Águia 51. Tem um lance lá com essa terrestre, você entra numa floresta, a coisa mais engraçada que teve, tinha uma molecada na frente da gente, os adolescentes, morrendo de medo. e a gente andando atrás, o Fabiano dava uns gritos e elas se assustavam. Eu tive um acesso de riso, até chorei, morró a maquiagem, foi muito engraçado. Meu Deus do céu, eu só não posso falar o que. Se abaixavam no chão. Eu tava meio de medo, eu achava que era de verdade. E era a atração mais chifri que tinha aqui mesmo. É, 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 bem, bem, bem fake assim. Foi engraçado por causa delas. O resto foi o quê? Gente, olha que engraçado esse grupo que tá vindo aí. Sei lá, eles são fantasiados não sei do quê, não sei se é lagarta ou o quê que é. Mas tá muito engraçado. E ainda tá um chalcinha. aspecto importante. As amigas eu, Joeloi. O brinquedo do Homem-Aranha, do Ride do Spider-Man. Tem várias coisas legais. Tem um monte de jornal empilhado ali. Isso aqui, quando eu vou mostrar melhor, é uma máquina de imprimir jornal. Eles tentam preparar essa área com umas coisas para a gente se divertir enquanto aguarda. Tempo de espera dessa fila aqui está de 45 minutos, o que é bem legal, bem pouco. Olha a máquina aqui do lado. A gente está dentro da redação. Tem um telefone tocando. O telefone da redação está tocando. É a mesa do Parker. Aqui é a sala de revelação de Peter Parker. E olha lá... Não vai pegar. Não vai pegar. A filha é demorada, mas faz parte da atração também. A gente esteve agora no Ride do Homem-Aranha. É um brinquedo 4D. Então, enquanto você recebe um óculos, como se fosse um filme 3D, mas você está dentro do filme. Você fica dentro de um carrinho. Esse carrinho vibra, ele movimenta. E assim, quando tem água, você é molhado. Quando tem fogo, você sente a temperatura. É bem divertido. Está caindo chuva. Tem um Minions caindo. É. A gente acabou de sair dessa... Space Fantasy. Space Fantasy. É uma montanha-russa. Sim. Os dois cagões foram numa montanha-russa. No escuro. No escuro. No escuro. Acho que é porque os olhos não veem o coração. Agora eu preciso fazer uma reclamação formal. Que eu sofri bullying. Porque falaram que eu sou gordinho. Tive que sentar numa cadeira para ver se eu cabia. Antes da gente entrar, eles colocaram o Fabiano... Tiraram a gente da fila. Colocaram o Fabiano sentado no carrinho. Que tinha do lado de fora. Para ver se ele cabia no carrinho. É boa, boa. Japonesado é tudo anão. Caramba, não cabe ninguém nos brinquedos. Aí o que acontece? Realmente, o carrinho é bem apertado. Então, não é só... No caso do Fabiano, por causa do parrigon. Parrigon, né Alex? Agora, uma pessoa mais alta também. Teria dificuldade. Porque o espaço das pernas é bem apertado. Para mim, ficou assim... No limite do conforto. Então, fica aí a dica. Se você é mais gordinho. Se você é mais altinho. Talvez não consiga ter um conforto legal no brinquedo. Agora, o brinquedo é show de bola. Muito legal. O cantinho da fofura aqui. Todas as coisinhas que a Denise está quase tendo um treco aqui. Snoopy! Snoopy! Hello Kitty! Hello Kitty! Vila Sésamo! Todas as coisinhas que eu adoro! Fã! 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 Quer dirigir? Acho que nem essa que eles vão me deixar por causa do meu tamanho. Eu fico impressionado, todo mundo deixa o carrinho aqui com sacola, bolsa, e vai brincar, tá todo mundo tranquilo aqui. Olha ali que engraçado. Tem umas projeções no chão e as crianças ficam tentando pegar, muito legal. Que tipo mais Flash Monday, vários espaços de playground. Adoro isso ai ó. Junto na fila com as crianças? Era tipo, era xícara maluca, agora é um cupcake maluco e é esse ai que eu vou. Cupcake de quem? Da Hello Kitty. A cara e felicidade da criança. A gente está dentro da área do Snoopy, que também é outra área fechada de playground. das crianças menores. Até tem uma, ou não tem a russa aqui dentro. Então gente, é... A minha percepção aqui na Universal, comparado com a Disney, que depois a gente vai deixar o card aí em cima pra vocês verem, é que ela é muito mais comercial. A quantidade de atrações, a quantidade de brinquedos pra você montar a russa, brinquedos pra você aproveitar, né, ela acho que deixou um pouco a desejar. Já em compensação, a quantidade de lojas como essa daqui que a gente vai mostrar, o parque inteiro tem uma infinidade de lojas com produtos diversos dos personagens. Por exemplo, esse aqui, esse Woodstock, está equivalente a 11 dólares. Um pouquinho maior, esse Snoopy, equivalente a mais ou menos 16 dólares. Vou pegar um outro, um bichinho de pelúcia. Esse aqui está bem fofo, um Snoopy fantasiado de coelho aí. O equivalente aí é 29 dólares mais ou menos. Vou pegar o exemplo aqui de uma roupa, uma camiseta. Ela vai sair 36 dólares mais ou menos. Camiseta simples de adulto. As coisas são legais, são bem bonitas, tem bastante variedade. Esse aqui é o Beco do Homem-Aranha. Tem um Homem-Aranha ali no fundo e as pessoas tiram fotos, né. Você entra aí, tira a foto e depois paga por ela. Tchau! 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 E simula uma montanha russa, muito divertido, vale a pena. A criança aqui berrava, gritava, foi divertidíssimo. Vambora, bem mais coisa. Essa altura o problema é saber o que é atração e o que é gente que vem passear no parque. A gente acabou de sair da atração, então cinema 4G. É legal, bem interessante, é uma sala de cinema normal, tem uma tela que vai passar o filme, mas a cadeira se mexe e tem alguns efeitos especiais. Não vamos estragar muito a surpresa. É, mas assim, se tem alguma cena que tenha líquido, esse líquido vai espirrar em você. Você vai entregar mais um spoiler? Não, não vou, estou contando filme, tem vários filmes. Tem vários filmes, tem filmes com a criança, a noite tem alguns filmes mais adultos. E o terror. Mas vale a pena também, é uma atração legal. É legal, e mistura com teatro. Então tem o filme e de repente os personagens eles pulassem da tela e estão ali no meio da gente. Eu não posso ir mais tarde. Uma dica, na saída, ou na entrada, tem um monte de restaurantes e tem umas lojas... O City Walk que eles chamam. E tem umas lojas de souvenir. E os restaurantes são consideravelmente mais vazios. Então de repente é uma ideia não jantar lá dentro do parque e jantar aqui fora. Provavelmente é o que a gente vai fazer no nosso segundo dia aqui. E também as lojas de souvenir. Acabei de comprar um porta-moeda pra mim e saiu 275 iens. Isso dá 2 dólares e 75. Da marca oficial da Hello Kitty. É um outro personagem que não tem dentro do parque. Mas um personagem que eu adoro. Que é Little Green Stars. Então fica aí a dica. De repente dá uma olhada aqui fora. Pode ser que você encontre coisas interessantes pra comprar. E agora o City Walk liga diretamente a estação do metrô à entrada da Universal. Mais uma dica. Tá aqui ó. Gap Factory Store. A loja de fábrica da Gap aqui na City Walk da Universal. Preços bons. Bem legais. Vale a pena. Vale a pena entrar e dar uma olhada lá nas coisas. A gente fez umas comprinhas. E aí pessoal. Curtiu o nosso vídeo da Universal aqui em Osaka no Japão? Se você curtiu esse vídeo. Deixa um like aí embaixo. Que isso ajuda a sinalizar que você tá gostando do nosso conteúdo. E também ajuda a disseminar aí o conteúdo das outras pessoas. Que tem interesse em conhecer aqui a Universal de Osaka. Bem pessoal. A gente achou o parque muito legal. Tem muita atração. É... Se você for durante a semana que nem a gente foi. No... Fora de feriado e tudo. A gente acha que dá pra fazer em uma... Um dia. A gente fez dois dias. Porque a gente tava querendo muito ver o Harry Potter com cuidado. Tal. Mas dava pra fazer em um dia. Dava pra fazer em um dia. Cansativo pra caramba. Tá. Anda-se muito. As filas elas são grandes. Embora a gente não tenha apego. Tinha mais... Tinha mais espaço assim né. Não. E até a própria parte do Harry Potter que normalmente tem a... Quando tá muito cheio ela tem limitação de gente. Como a gente já falou aí no vídeo. Tava aberto e podia normalmente visitar e entrar a qualquer hora do dia. Então assim. Se você optar por vir durante a semana. Não for feriado. Nem época de férias aqui no Japão. Dá pra fazer tranquilamente em um dia só. Dá pra fazer. Pode chegar bem cedinho. Tem que chegar cedo. E sair às 10 horas da noite. Mas vale a pena. Banana. 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 Se você tiver... Banana. Se você tiver alguma dúvida. Deixa aí embaixo nos comentários. Que a gente vai responder. Se você... Conheceu já aqui o página. Venha visitar. E tem alguma outra dica interessada. Se você goste do vídeo. Também coloque aí embaixo. Porque isso é super legal né. Ajuda aí um monte de gente. A tirar as dúvidas. Quando quiser vir pra cá. Então pessoal. É isso. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo. Um abraço. E até a próxima. Vem ver junto com a gente. Vem! 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 Espera por aqui tá? Osaka. Em Tokyo. Dá uma distância de Shinkansen. Não. Em Osaka e em Tokyo não. E aí pessoal. Curtiu o nosso passeio aqui. Pela Universal. em Osaka, no Japão? Se você curtiu esse vídeo... Se você curtiu esse vídeo... Nossa, o que você já fazia? Deixa um like aqui. É isso aqui, gente.